Olá treinadoras e treinadores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mia e hoje é um dos vídeos que eu gosto muito de fazer, trazendo produtos estrangeiros muito diferentes aqui e são dois assim muito legais. É uma espécie de comparaçãozinha aqui, porque eu vou falar bastante dos dois. Primeiro essa é a caixinha, a famosa caixinha de leite da Marni, a Marni aqui no Brasil, né? Foi lançada só nos Estados Unidos, vem com a caixinha promocional da Marni e várias coisinhas que eu vou mostrar quando virar. Essa daqui veio lá da Japanese Card, da loja parceira, que você tem desconto, se você usar o cupom de desconto POKEMIA5, ganha 5% de desconto na loja. E essa aqui veio de lá também, tem mais lá. E a segunda que eu vou abrir aqui é essa Training Card Collection. É um produto que lançou só nos Estados Unidos, não, no Japão. E tem uma coleção de vários treinadores aqui, vou falar quando eu virar pra cá também. E a comparação é porque essa daqui também tem da Marni lá no Japão, mas o que eu tenho aqui é do Leon. Então eu vou falar disso daqui, vou falar da coleçãozinha, vou falar de tudo que der pra falar. E espero tirar coisas boas, porque tem boosters aqui dentro também. Então vamos ver o que vem lá e vem comigo. Bom, aqui estão a caixinha da Marni e do Leon. Vou abrir primeiro a do Leon. E por que eu decidi fazer junto esses dois produtos, né? Porque eles têm uma certa equivalência. Lá no Japão foi lançado essa pastinha, a primeira leva foi da Marni, do Bid e do Rope. Eu vou deixar um vídeo aí de gente abrindo essa daqui. E a da Marni, né? Vem com a cartinha promo da Marni, que vem aqui dentro. Não vem com a carta, a Fuarte promocional, mas essa cartinha assinada vem na... Deixa eu ir abrindo e falando. Vem na pastinha lá japonesa. Daí teve a primeira leva que foi do... Deixa eu abrir aqui. Desses daqui que eu falei. A segunda leva foi do Leon, do Roy, da Bea e do... Da Bea e da Nessa. Então essa daí foi a segunda leva. E todas elas é muito legal, né? Que elas vêm com a cartinha assim... Com uma tipo uma assinatura, né? De cada personagem, é bem legal. E também vem com alguns boosters. Aqui esse daqui. Então a gente vai ter bastante booster pra abrir. Esse daqui ele mostra aqui atrás, ó. Tem que mostrar aqui atrás. A pastinha aqui tem um desenho muito bonito. Esse Charizard dormindo é muito fofo. A cartinha. Os boosters, né? Que vem o... O Silver Lace, o Jet Black Spirit, Eve Heroes, Star Imperfection e Blue Sky Stream. Aqui, ó. Esse daqui são os outros da coleção. A Nessa, a Bea e o Roy. Tá? Então vem tudo isso aqui. Esses daqui que vem. Esse daqui é o da outra coleção. Então, vamos abrindo aqui. E eu acho... Eu pessoalmente gosto muito desse tipo de coisa. Desse tipo de produto. É... Pra colecionar é muito legal. E... Ai, que lindo, olha. É uma pena que não vem pra cá, né? Mas às vezes talvez... Não sei se faria tanto sucesso ou não, né? Mas... Eu pessoalmente acho uma pena que não veio. Tô feliz que aqui eu tenho a do Leon. Deixa eu mostrar aqui a cartinha. É muito bonita. O Leon dando os chapéus e o bonezinho dele pro... Pro Hopi aqui. Muito fofo. Ele com um espetinho aqui de alguma coisa. E a assinatura dele aqui. Muito legal. É uma sorte pros colecionadores Charizard. Que o Charizard aqui não tá aparecendo. Mas ele tá aqui na ilustração total, né? É a mesma ilustração aqui. Daí aqui vem os... Os boosters. Do Duraluton. Do Raikwaza. Dos Ives. Dos cavalinhos. E o... E o caminhão do gás tá passando na minha rua. E aqui a pastinha. Muito fofa. Muito bonitinha. Aqui. Isso daqui. Não sei se eu tiro aqui. Deixa eu ver como é que sai. Ah, tá aqui. Aqui o lacrezinho. Pra mostrar a pasta. Aqui vem quantas folhas. Vamos ver uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco daqui. Então são dez folhinhas aqui. Ah, mas... É um... Uma folha de fichário bem diferente. Essa daqui. Não sei se dá pra ver bem aqui no vídeo. Mas achei bem diferente. Aqui. Aqui em cima é diferente. Eu gostei. É uma pasta bem bonita. A qualidade legal. Que fofo. E ela é bem levinha. Não sei se é o melhor tipo de produto pra guardar bem as cartas. Mas é muito bonita de mostrar. Então. Esse daqui. É o... A... A box do Leon. E agora eu vou abrir a da Marni. Não tem mais nada aqui dentro. Vem um papelão pra proteger. E... O encartezinho aqui. Agora. Vou deixar os boosters aqui pra abrir. Depois. Vou deixar nessa ordem aqui. Pra abrir depois. E o da Marni agora. Esse daqui que tanta gente queria tanto, né? Que tivesse vindo a Marni. É uma das personagens aí mais queridas de... Da sessão de... Sword Shield, né? E esse daqui é muito fofinha. Ela ali. É... Se assistindo na TV. E o Morpequinho ali. E aqui estão os boosters. Aqui dentro. Temos bastantes boosters. Escolhidão interessante. Intendecente. Voltagem vívida. Estil de batalha. E... É... Reinado Arrepiante. Então. Temos várias coleções diferentes pra abrir. Isso é muito legal. E essa deck box é muito... Muito bonitinha. Bem legal. Muito... Durinha aqui. Gostosinha. Boa. Boa. Gostei. Gostei. O que mais que vem aqui? Que vem com contadores de... Os marcadores de condição. Iguazinhos os que vem aqui, né? Esse daqui é quase como se fosse uma ETBzinha. Olha lá que tá aqui dentro. Uma ETBzinha, né? Que em breve vai ter a da professora Juniper. Também acho que vai ser bem bonita. Os dados aqui da... De contador de dano. Made in China. Que nem todos esses daqui. É... Que é esse... O roxinho bonito. O roxinho... As rosas, né? Rosa e preto. Aqui a moeda que é bem bonita. Essa moeda aqui. Ela saiu numa box. Lá no Japão. Ela saiu numa box. Que é da Marni. Que vem com os sleeves também. Vem com uma deck box. Que é bem bonita. E não é essa arte aí. Vou ver se eu deixo uma imagem aí. Mas é bem... Bem bonitona. Grande, né? E é bem colecionável aí. Bonita. E os sleeves. Que eu já vou usar. Ah, não. Tem mais coisa aqui. Não é essa raíza, né? Sleeve com a... Com a artezinha aqui, né? Bem fofo. E aqui, uma das coisas que eu sou mais importante aqui. Opa! Nessa coleção aqui. Que é a Full Art, né? Da Marni. Com as outras cartinhas assinadas ali. É... Eu vou tirar aqui as coisinhas. A... A cartinha da Marni aqui. Ai, deixa eu tirar aqui com a tesoura. Tem que me estragar aqui. Vou mostrar a assinatura da... Da Marni e do Leon. E também mostrar outras artes aqui da Marni. De Full Art. Olha que linda. Vou colocar já no sleeve aqui. Tomar cuidado com essa cartinha. Que infelizmente não veio pro Brasil, né? Só lá nos Estados Unidos. Essa cartinha aqui, ela veio na coleção Shine Star V. Do Japão. Era uma carta que não era promocional lá. E ela podia vir na coleção. Então, essa daqui. Eles tiraram lá da coleção Shine Star V. Que foi uma coleção especial lá. E colocaram nessa boxzinha. Então, aqui ela virou uma carta promocional. Sword Shield 121. Muito bonita essa daqui. E as cartinhas assinadas da Marni. Olha lá. Essa daqui é a assinatura da Marni. E a assinatura do Leon. Muito fofinho isso daqui, né? Bem legal. É uma pena que a gente não tem todas as... As assinadas aqui, né? Mas isso daqui é legal a gente ver o foil daqui. É diferente do de lá, né? Isso daqui seria legal ter ela... Japonesa também pra mostrar. Mas aqui estou mostrando a do Leon em comparação. O Leon brincando com o Hopi. E a Marni brincando com o Morpeco aqui. Vou colocar tudo... Ai! Tudo no sleeve também. Proteger bem. Todas elas aqui. Bem bonitas. Ai! É muito bonita essas cartinhas. Já colocamos tudo nos sleeves. Ai! E comparar aqui também as cartinhas Full Art da Marni. Todas elas aí. Qual é a favorita de vocês? Eu acho que eu acho a mais bonita essa daqui. A de espada e escudo. Eu acho que eu gosto mais das cores. E do desenho também. Ostentando aqui as Marnis. Muito bonito. Isso aí. Então vou pôr tudo no sleeve. E aí eu começo a abrir os boosters. Oi! Volto aqui. Primeira cartinha no sleeve. Segunda cartinha no sleeve. E o Leon por enquanto aqui vai continuar ali no pacotinho dele. Ou não. Guardamos tudo aqui. Põe esse pra cá. Ai meu Deus! Eu mostrei aqui o código. Vou dar um jeito de cobrir depois. Ah! Esse daqui também pra cá. Então esses daqui agora. Então temos um total de muitos boosters aqui. São cinco japoneses. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete americanos. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui pra abrir. Vou começar. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Chilling Rain. Battle Styles. Voltagem vívida. Eu vou primeiro abrir esses daqui que tem repetido americanos. Isso. Daí depois eu abro aqueles ali. Vou abrindo um por um. Então vou começar com o reinado arrepiante. Começa com o reinado arrepiante. Vai ser legal se vier alguma coisa aqui nos boosters, né? Acho que a parte mais legal dessas daqui é os produtos promocionais, né? Os especiais. Mas é sempre legal tirar coisas boas nos boosters. Então a gente coloca quatro cartas pra frente nos boosters americanos. Pra que se caso venha alguma ultra rara e elas venham por último. Legend, Peony, a filha do Peony. Slowpoke de Galar, o Idol, Globopus, Maripi, Houts. Uma reversa aqui que é o Agro. E por último, uma rara de novo que é o Weezing. Então, vamos continuando aqui. Reinado arrepiante. Eu diria que acho que reinado arrepiante foi quando eu comecei de fato assim a colecionar mesmo, talvez. Foi a primeira box que eu comprei foi de reinado arrepiante. Foi? Foi, foi a primeira mesmo. E eu acho que antes eu já colecionava, mas eu acho que foi mais a fundo mesmo em reinado arrepiante. Mas dentre essas daqui, a que eu mais gosto é a escuridão incandescente. Que foi quando eu comecei a acompanhar as coisas do TCG. A Mel, Honey, o Avery, Sartor Nino, Skowet, Crabrawler, Grooke, Skarbany, Aron. Uma reversa que é as luvas esmagadoras, não sei, Crushing Globes. E uma reversa, reversa não, uma holográfica que é o Urshifu, Single Strike, né? Golpe decisivo. Bonito aqui. Uma coisa dos boosters americanos, né? Que os códigos, eles indicam se vai vir algo legal ou não aí no seu booster. O verdezinho significa que não vai vir outra rara, nem holográfica. E o código branco significa que pode vir ou uma outra rara ou uma holográfica. É isso daí. Então, já vou deixar dois códigos aqui, ó. Deixa aí de reinado arrepiante. E o próximo aqui é estilo de batalha com o Tiranitar na frente. Eu gostaria muito que... Aqui, um código que é branquinho. Esse daqui acho que é diferente do outro, agora joguei e não vou lá pegar pra ver. Acho que branquinho significa que tem coisa bacana. Aqui, opa, contei errado e já mostrei aqui na frente. É um Tiranitar V, olha que legal. Cragalant. Single Strike Crush. Contei errado. Já mostrei aqui. Então, veio aqui uma outra rara. Ainda posso usar meu sleeve aqui. Esse daqui eu tirei um desse em português, se eu não me engano. Bem esse daqui mesmo, igualzinho. Entra aí, Tiranitar. E vamos ver, né, o que tem aqui que sobrou. Uma energia. Psiquical, B-Sharp, Achereal. Mostarda. Single Strike, né, golpe decisivo. Caquinha. Shinks. Esse Slipid. Esse daqui é bem fofinho. E o Kamori de massinha, né, que o pessoal gosta de colecionar. A Spiral, o Onyx e a Reverse, que é a Sandaconda. Bonito. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir uma coleção de cada. Eu vou começar com o japonês. E vou... Vou ainda, vou começar dessa ordem aqui. Vou virar aqui. E vou deixar o... O Eevee Heroes por último. Porque aí é uma coleção que... Que vem... Pode vir os Eevees, né. O pessoal gosta... Gosta bastante. Então, vou deixar ele por último. E aqui nessa ordem também. Porque são as ordens... A ordem das que eu mais gosto mesmo, eu acho. Enfim, vamos lá. Então, começamos com o Silver Lens. Silver Lens. Eu não lembro o que pode vir nessa coleção. É... Eu acho que o... O Calyrex é glacial, né. Se vir pelo menos uma aqui, outra rara na japonesa, seria muito legal. E aqui a gente também coloca uma carta pra frente, pra outra rara vir por último. Uma energia... Arco-íris. Não sei. Energia do... Golpe Decisivo aqui. Furfrú. O Popotão. O Liri Léo e... Olha aí uma outra rara. É uma avi. Quem que é esse daqui? Quem pode ser? É o... A Sandaconda. Essa daqui é uma carta... Não é algo que eu fico esperando tirar. Mas pelo menos veio uma aqui. Legal. Tirei acho que duas dessas em português. Legal, legal. Veio algo. Isso é bom. Sandaconda aí vai pro Sleeve. Então vamos aí pra Reinado Arrepiante. Aqui, ó. Olha os cavalinhos aqui. Cavalinho e cavalinho. O que mais que tem aqui? Não, esse daqui não tem mais nenhum pra gente comparar. É que essas... Elas que vêm no Japão, elas são um pouco mais recentes, né? São mais recentes. E essas daqui são um pouco mais antigas. As... Dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Já deixo o código. De Reinado Arrepiante. A gente põe quatro cartinhas para frente. Energia de Fogo. A Flannery pra combinar. O... Capacete Rugged. Eu não sei o que significa. Rugged. Crabominebo. Um carinha bem esquisito. Scarbomine. E chupete fofinho. Cubifull. Blitzy. Acho muito bonitinha essa arte, né? E aquela... A de nárvore lá atrás, né? E ela aqui sofrendo com aquecimento global. Acho triste. Quillfish. O Cileo. E por último, uma rara que é o Galeide. Eu acho essa arte bem legal. As cores vermelhas aqui. Eu acho muito bonito. Ele destruindo essas cores vermelhas aí, eu acho, né? Então, agora para outro cavalinho. Cadê minha tesoura? Achei. Esse daqui é do Jet Black Spirit. Coleção. Aqui pode vir o Calyrex Espectral. Uma cartinha para frente. Começamos com... Essa daqui eu acho que eu tirei ela em japonês mesmo. Curioso isso. É a... Zebrisca? Essa é a Zebrisca, né? Essa é a Blitz e essa é a Zebrisca, isso. Rebombe. Muito fofinho ali, de rolê na praça. O Love Disque. Sidote e... Mais uma rara ali. Ah, não. Essa daqui é holográfica. Rara holográfica. Quem que é aqui? É o Clobopus, destruindo ali a árvore. Bonitão, brabo. Pokémon da Bea. Bonito, bonito. Agora para estilo de batalha. Do Impolion. Saiu alguma... Ah, saiu outra rara em inglês. Saiu em inglês e saiu uma em japonês. Eu acho que dá para vir mais. Pelo menos mais uma aqui. Energia de fogo. Do Blade. Morpeco bravo ali. Comendo. Com fome, né? Quando ele está com fome ele está nessa versão brava. O Mostar da Golpe Fluido. Glamial. Acho essa arte bem bonitinha também, com a cidadezinha ali. Tepig brigando ali com o outro porquinho. A evolução dele. Esqueci o nome dele. Timbur. Pawn Yard. Cacnia. Olha o Luxray Reverse. Por último. O Entei. Que linda essa arte. Acho que eu não conhecia essa. Entei Foil. Muito bonita. Gostei. Bonitão. E agora. Para o Duraludon. A coleção Tower Imperfection. Que pode vir o Duraludon. Esse V-Max dele aqui. Muito doido, né? Porque é prédio. Esse daqui. Essa coleção que veio dentro de Céus em Evolução. A coleção Céus em Evolução. Compreende essas três coleções aqui, né? Do Duraludon. Do Raikwaza. E dos Evolutions. Ai, eu já passei uma para frente. Não sei. O Incenso. O Cloucher. Não, esqueci o nome dele. Esqueci o nome desse bichão. Acho que é Cloucher. Não. Depois eu, na edição aí, eu coloco o nome dele. Sigliff. Hitmonchan. E a rara aqui. Holográfica. Que legal que tá vindo várias holográficas. O Slacking. Slacking bem bravo aqui. Bonito. É Single Strike. Então, estamos terminando aqui. Voltagem vívida que pode vir. O Picachão. Picachão Vimex. Seria bonito ver ele. Então, vamos lá. Código branco é bom, né? Código branco é bom. Então, quatro pra frente. Um, dois, três, quatro. Energia psíquica. O Deut. Eu tô esquecendo de tentar adivinhar qual energia que vem. Energia aromática. A medalha do herói. O Wooper. Que fofinho esse daqui. Ele tem um arco-íris ali. Eu acho que é uma boa ideia pra quem quer colecionar cartinhas normais assim, com artesinhas normais, colecionar arco-íris. Já vi algumas assim. Muito fofo esse daqui. O Mial de Galar. Bonito. Cotoni. Arrocuda. Minkada. Tem muita arte que eu não conheço, que eu não abri muita coisa de voltagem vívida. Tô achando bem bonito. O Mudday. Ó, que bonito. Esse daqui eu gosto bastante dele. Por último, uma rara, que é o Regirock holográfico. Muitas cartas holográficas estão vindo. Isso é bem legal. Bonito. Não são pokémons que eu gosto especificamente, mas é legal estar vindo. Então, vamos lá agora a coleção Blue Sky Stream, do Raikwaza, que pode vir o Raikwaza Vivimax. Então, uma pra frente. E a Zine. Ó, que bonita essa daqui. A Zine. Ai, que fofinho esse Sunchuru. Acho que eu não conhecia essa. Que fofinha. Da Yukamori também. Que fofa. O Panseide. Ai, eu sempre esqueço qual que é qual desses macacos. Sim, o Sage. É algum dos macacos. A Chance. E por último, uma rara holográfica, que é o Tornados. Só a galera esquisita aqui aparecendo. Tornados. Brabo. Então, o último americano aqui. É a de escuridão escandescente. Uma das coleções aí que eu mais gosto de espada e escuda. Isso aí que eu posso abrir na mão. Uma das coleções que eu mais gosto de escuridão. Que eu mais gosto de espada e escuda. Isso. Aqui. O código. Eu não vou nem ver a corzinha dele. Pra deixar emoção. Quatro. Pra frente. Vai vir uma energia metálica. Olha, acertei. Energia metálica aqui. Legal. Então, isso é sorte. O Duggy Trill. O Ariadus. Um PC velho. Cubichu Caquento. Skarmory. Gotita. Paras. Mary. Essa arte aqui é muito bonitinha. O Pietro. Reverse. E por último, uma outra rara aqui. Quem será que pode ser elétrico aqui? É o Vaikavolt. Bonito. Eu gosto bastante do Vaikavolt. Então, veio duas outras raras aqui nas americanas. Gostei. Gostei. Então, vem pra cá. Vaikavolt. Eu tô gostando muito de abrir esses daqui. É muito legal. Vários produtos. Várias coleções diferentes. Abri aqui. Por último, coleçãozinha de V Heroes. Que ele vem com um negocinho aqui. Ele conta que vem com um negocinho diferente, né? Ele é tipo um joguinho pra... Com uma adivinhação. Acho que era isso que eu tinha visto que era. Eu não mostrei esse daqui, né? Mas eu sempre falo que ele mostra quantas cartas tem na... Na coleção. Aqui. Esse daqui, por exemplo. Tem 28 cartas comum. Coleção de... 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 Já tô confundindo todos nós. Jet Black tem 30. Aqui tem 21. Aqui tem 23. Aqui é igual a 8 raras e 8 raras. 8 raras raras. 4 raras 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 raras. Enfim. 3 R's. Enfim. Isso daqui mostra bonitinho aqui quanto vem de cada. Essas daqui são secretas. Ele não mostra a quantidade do que vem. Então, esse daqui é o joguinho que eu comentei. Que, como eu não sei falar japonês, né? Então, nem escrever, mas ele tá... Que eu acho que é pra você escrever qual o tipo de energia. Qual o tipo de energia aqui. E daí você vai formar uma palavrinha aqui, eu acho, né? Curioso. Então, uma pra frente. E vamos lá. O Palocente na praia. Bonito. Eu gosto bastante dele. O Pikachuzinho japonês. Ai, que fofo. O Remorade. O Remorade, não. Esse aqui é o Remorade. Esse daqui é o Mantine. O Indidi, muito fofinho ali, derrubando os livros. Tadinho. E por último, o Mãe Comum só, que é uma insígnia de alguma coisa. E aí foi isso daqui. Os boosters. E aqui, enquanto eu fazia isso tudo, a produção me ajudou aqui a mostrar a pasta do Leon completa. Completa não. Com várias cartinhas aqui que ficou... Sem certeza ficou muito bonito. Começando aqui com o Leon. Esse daqui é como se fosse uma pasta, um álbum de fotos do Leon e dos amigos dele. Aqui vai vir a full art do Leon. Vai ficar muito bonito. Aqui a cartinha autografada dele. Esse daqui vai ser mudado depois pra vir com a carte rare dele. Mas por enquanto tá aqui ele com o Charizard ali. O mestre dele, né? Com a esposa do mestre ali. Bem bonita. O irmão dele. A Marine. O B da Glória. Tá linda. A Nessa. Os colegas de infância dele, né? A Nessa, o Roy. Aqui o Roy de Tijolinho. Esse daqui pra vir mais cartinhas. O Arche. O Pietro. A Alba. Mais Alba. Esse daqui tem algumas cartas faltando aqui que virão pra coleção. Os líderes de ginásio. Milo. Cabu. A Melanie. O Godinho. Mais um Godinho. E Melanie aqui. Tá linda a pasta. A Bé. O... Esqueci o nome dele. O Onion. Como eu chamo ele pra cá? É o Alistair. Tá escrito aqui, Der. O Alistair, a Bé aqui. Peônio e Peônia. O Avery. Tá lindo. O brilho tá atrapalhando pra ver. O Leano. Escudoberto Spardanaldo. O Roy Barrigudo. O Roy, não. O Rossi Barrigudo. A Sônia. Muito fofinha a Sônia e ele junto. E aqui falta a pesquisa de professores. Também a professora Magnolia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de ver a pastinha cheia de cartinhas lindas aqui. De ver os boosters. De ver todos os produtos que vêm. Eu gostei muito de abrir isso daqui. Fiquei bem contente. A deck box aqui muito fofinha. Tudo mais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês continuem treinando. Fiquem bem. E até uma próxima. Beijos.